Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje rapaziada trazendo mais um react pra vocês e dessa vez Vibe Shinigami, Death Note, Ryuk, Style Trap, produção Sidney Scassi nos Beats e do canal do MHrap né rapaziada Eu ia falar e MHrap, mas é do MHrap né Lembrando o link do vídeo original na descrição, vamos lá deixar um like e se inscreva no canal do MHrap que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente Trouxe Vibe L, Vibe Kira, vocês me indicaram Vibe Shinigami também pra completar esse trio aí Então bora né, já sou inscrito, se não já está ativado, deixa meu like pra dar aquela fortalecida Qualidade full como sempre rapaziada Isso, opa, ai meu Deus Isso sim, bora, 3, 2, 1 e play Points Blackback MHrap oficial MHrap oficial SPOT5 Rio que é um personagem muito massa né véi Hã, hã, hã Hã, hã Ruxiligami Hã 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 E aí Vai queira, mete a caneta, pá 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 na bandidaia Posso te ajudar, traz a maçã da branla Fone bolado e eu ligo é pagar Só tô pensando na causa legal A tag cardigo tá muito normal Chama a lookar, já tiro de jacal Morre daqui a coisa, só explora o meu Ouvido da bitch, aham É o mundo castigo, nhan, nhan, nhan Gosto pro verina, hortelã É lá no conflito e uma razão Vou aproveitar pra gastar em Miami Não tenho ganho, sou chinigabe Só tô do lado do lote, agar Tiro no casquinha, não desce mis a mãe Uuuuh Nossa, mano Beatzinho, flowzinho, ó Olha a vibe dessa música Uuuuh Uhuuuh Uuuuh Música Sensacional, velho Cara, pra mim essa aqui foi a minha favorita, tá? Levando em consideração o L do Kira Contando com essa daqui Pra mim essa aqui foi a melhor de todas Eu vou botar inclusive na minha playlist, velho Eu gostei demais da vibe dessa música aqui, velho Ficou sensacional, velho Rap Geek, incrível, impecável, velho Gostei demais Parabéns, MH, parabéns a toda a equipe da produção Amassaram dois anos atrás essa aqui Essa aqui é a mais recente dele? Comparada do L do Kira? Responda aí, rapaziada, nos comentários Essa aqui ficou sensacional, velho Ó, gostosinho demais Aquela vibezona Hum, trapzinho de Kira do MH Muito foda Rapaziada, comentem o que vocês acharam Eu gostei demais, cara Pra mim essa aqui, assim, levando em consideração Tipo, é, vibe L, vibe Kira, vibe Shinigami Dentre essas três Essa aqui foi a minha favorita Esse som ficou maravilhoso, cara Sério mesmo Incrível Comentem o que vocês acharam Deem a opinião de vocês Lembrando mais uma vez Link do vídeo original na descrição Vão lá, deixem um like Se inscrevam no canal do Mega Rap Que ele merece pelo excelente conteúdo Que ele traz aí pra gente Vou ficando por aqui Um abração Valeu, falou E eu fui I am on a whole nother level Girl, he only fought y'all over cause you let him Girl, I guess he didn't know any better Girl, that man didn't show any ever Do all I can just to show you is special Certain is your love that holds me together And you say he been killing the vibe Gotta be sick of this guy Pull up the skirt Get in the room